Como identificar e eliminar pensamentos negativos? Aí vocês podem estar pensando assim, poxa, eu já sei tudo que eu penso de negativo. Talvez, é possível. Fica mais fácil até, porque agora é só eliminar. Não adianta você, ah, eu já sei, né? E continuar morando junto. Tem que haver hoje uma separação. E não vai ser litigiosa, não. É, vai, né? Que vão empurrar, botar pra fora, então vai ser litigiosa, sim. No melhor sentido da palavra. Pra gente, é, eliminar pelo menos um durante a live. Esse é o nosso desafio de hoje, hein? Vamos lá. Vamos deixar de conversar fiado e vamos brincar a Vera, né? Pensamentos negativos. Medo. Atrás de todo desejo existem medos. Ih, agora. Provoquei alguém? Eu acho que provoquei. Antes da gente falar dessa provocação, você pensa o seguinte. Tudo que você deseja. Você deseja alguma coisa, tá certo? E aí você deseja por medo de outra. Vamos ver? Será que é assim? Será que vai ser? Será que não vai? Olha só. O que que gera o medo? Insegurança e ansiedade. O que que é ansiedade? Medo de futuro. O que que é insegurança? É falta de autoestima. É falta de confiança. É medo de não conseguir as coisas, entendeu? Então, é, todo desejo tem um medo. E aí medo é uma coisa que todo mundo tem. Ah, mas eu tô pedindo aqui, na verdade, eu tô convidando que a gente diminua, porque o medo é uma energia negativa, porque o medo é uma impossibilidade, é algo que você quer fugir, tá certo? Então, é, você às vezes deseja alguma coisa por medo de outra. E talvez se a gente conseguir encontrar isso aí, dá pra corrigir. Fácil, fácil, fácil. Precisa só o quê? Identificar. Porque assim, todo mundo tem medo de alguma coisa. Olha só. Os cinco maiores medos da humanidade. Medo da pobreza. Depois eu volto em um a um. Medo da velhice, medo da crítica, medo da doença, medo de perder o amor de alguém. Quem nunca teve um medo desse? Ou todos ao mesmo tempo, perdão, se aí tem alguém desse jeito. Beleza. Gente, acabei de falar que todas as pessoas, vamos botar aí, pode colocar tranquilamente, mais de 98%, elas já tiveram ou têm medo de alguma coisa. Se aí você, ah, eu não tenho. Vamos ver. Tomara que não. Se tiver, maravilha, identificou, tchau. Você não tem, beleza. Só seguir em frente. Então, gente, você tem medo da pobreza. Aí se você, por exemplo, deseja ficar rico, por que você quer ficar rico? Porque você tem medo de ficar pobre. Ou não. Ou você já tá bem e quer melhorar. Então, o que acontece aqui com medo da pobreza? Você não precisa de entender o seguinte, trocar isso. Por que sentir medo da pobreza se você tem certeza da riqueza? Então, isso aqui é uma dúvida. Se você sente medo de não conseguir algo, você tá na dúvida. Você não vai conseguir. Porque se você tem medo da pobreza, é porque você não tem certeza que vai atingir a riqueza. Se você tem medo da pobreza, ou que seja lá o mediano, cada um tem os seus números, tá certo? Eu tô falando de uma forma generalista. Então, se você tem medo da pobreza, é porque você não tem certeza da sua melhora financeira. Porque é aqui que você identifica, tá bom? Ó, pensa no que você quer, no que você deseja com a lei da atração. Porque, como eu falei, todo mundo tá aqui atrás de resultado. Seja na área pessoal, financeira, relacionamentos, enfim, né? Todo mundo quer resultados. Até porque, senão a gente não estaria aqui, né? E aí, já aproveitando pra dar aqui aquele toque, gente, aqui é um lugar de construção. A lei da atração não é um local... Vou fazer uma comparação, de certa forma, infeliz, mas vai ficar muito claro. Você chega numa farmácia, tem um monte de coisa. Você tá com um monte de cabeça, o cara te puxa o negócio, pum. Você tá... Não. Aqui você vai construir a solução pra evitar que você chegue no ponto de ter que procurar esse exemplo relativamente infeliz. Mas é pra todo mundo entender. Gente, enquanto a gente não entender que a lei da atração é um processo, que a lei da atração depende da gente, principalmente, gente, não tem... O universo, ele move coisas e pessoas. O universo, ele melhora, ele dá as condições, ele faz tudo isso. Se você não começar, não vai rolar nada. O que é começar, por exemplo? É eliminando um pensamento negativo. Se você conseguir tirar um, você já vai dar uma evoluída absurda. E é... Faz-se necessário na lei da atração, a gente dá sequência às coisas, é um passo a passo. Professor, eu recebo muita pergunta. Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantos dias? Gente, a vida toda. Mas não é pra ninguém ficar o tempo todo igual um robô, não. É viver diferente. Olhar diferente pras coisas. Você hoje tem um mundo. Você hoje tem uma visão do mundo. Tem. Sob sua óptica, mas tem. Sob sua referência, suas referências familiares. Mas você tem uma visão do mundo. Na lei da atração, você vai continuar com a mesma coisa, só que vendo de uma forma diferente. Essa forma diferente, ela te dá leveza. Porque você começa a perceber que em tudo há coisas boas. Não existe 100% ruim. E aí, isso te empodera de uma forma... Parece mágica. Eu digo parece que... Eu canso de dizer que aqui não é lei do magicão, né? Construção. Mas parece mágica. Fala, Pamela. Professor, eu queria fazer uma pergunta pra galera. Vou fazer a pergunta em todos os tópicos ali, em todos os medos, mas vamos começar. Vocês têm medo da pobreza? É um medo que... Que... Persegue o bombeio? Digita aí, pessoal. Digita aí. E aí, gente, ó. Tem que ser franco aqui, porque aqui é a nossa sala de bate-papo. Aqui é a nossa reunião. Aqui é onde a gente se encontra pra trocar informações. Então, se você fica com... Desculpa, não tem que ter vergonha. Aqui tá todo mundo pra mesma coisa. Quer resultado. Uns querem dinheiro, outros querem pagar dívida, outros querem viajar, outros querem o marido, outro quer consertar, outro quer esposa, outro quer amigo, amiga, sei lá. Então, não tem que ter medinho, vergonha, não. Eu preciso que vocês digitem pra vocês moverem o cérebro de vocês, entenderem que a gente precisa inverter isso. Inverteu isso, as coisas começam a acontecer. Poxa, a gente... Se você sente medo da pobreza, é porque você está na dúvida. Gente, qualquer medo é dúvida, beleza? Pra já deixar bem claro, eu já gosto de encurtar a conversa. É, é. Professor, por que que eu não consegui nada? Você tá com medo de alguma coisa? Né? A pergunta seria essa pra você. Né? Pra vocês. Então, digita aí. Você tem medo da pobreza? Olha, professor, tivemos um comentário aqui da Rosemary. Ela colocou o seguinte... Oi, Rosemary. Medo não, mas é muito ruim ser pobre, você querer as coisas e não ter condições de comprar. A Ana Cardoso colocou, eu tenho medo de não conseguir. Já é um medo. É dúvida, Ana. A primeira já não vi dúvida. A Osaias, nossa aluna, comentou o seguinte... Não tenho medo do dinheiro. Ele é tão meu amigo que hoje recebi inesperadamente. Ótimo, exatamente. Foi o depoimento de hoje à tarde, não é isso? Não, outro, professor. É outro. É outro. Tá vendo aí, gente? Porque eu já tinha recebido um depoimento hoje à tarde a respeito de conquistas financeiras. Agora, segundo gratidão. Quem foi mesmo? A Osaias. Parabéns, hein, Osaias? Vamos lá. O pessoal respondeu... Gente, medo da pobreza, se você tem, se você não tem. O que é pobreza para você? Cada um tem uma forma de ver. É o que eu falo. Cada um vê de uma maneira as coisas. Cada um vê as coisas de uma forma diferente. Então, se você ajustar a maneira de ver as coisas, as coisas mudam. Mudam de fato, gente. É só uma mudança de comportamento. É só você... Sai desse cobertor quentinho um pouquinho. Porra. Sai dessa coisa que você se esconde. Estou te fazendo... Estou te dando uns catucas mesmo. Eu falei que você tinha que sair daqui pelo menos com um eliminado. Não estou dizendo que a gente vai falar mais, né? Mas pelo menos um pensamento negativo daqueles recorrentes. Que pensar negativo... Todo mundo pode pensar e pensa instantaneamente. Aí você dá um comando ali e corta. Beleza. Eu estou falando daquele pensamento negativo que é recorrente. Que fica no teu ouvido te falando com você o tempo todo. Todo mundo tem uma vozinha te falando no ouvido. Aí a pessoa... Será que eu sou maluco? Não. Todo mundo... Não é? Eu sou bem doido. Vocês já sabem disso, né? E está tranquilo também. Porque para mim... Está bom demais. Porque... Felicidade é uma escolha. Eu escolhi ser feliz. E aí se... Para isso eu tenho que dar de dor de vez em quando... Ou... Já é. Vamos lá. Medo da velhice, gente. É... As pessoas às vezes têm medo da velhice. Eu não sei se alguém chegou a digitar isso aí. Gente, isso aqui é um processo. É um processo natural. Todo mundo vai ficar... Vai chegar na velhice. Veja com naturalidade você chegando na velhice. Dando sua caminhada. Indo no cinema. Viajando. Mas não. As pessoas ficam com medo de envelhecer. Porque acham... Já dão o comando. Por quem é que vai cuidar de mim? Se você quer ser cuidado ou cuidada, é porque você admite que vai ficar doente. Pô, o que tem a ver velhice com doença? É sinônimo? É isso mesmo? Eu pergunto para vocês. São para... Não. Entendeu? Aí a pessoa tem medo da velhice. Não é nem da velhice. Ela tem medo de... Quem vai cuidar de mim? Por que? Vai ficar doente? Vai ficar... Entendeu? O medo, ele detona, gente. Ele te impede de andar. Aí as coisas acontecem mesmo. Você... Não pode desejar. Isso aqui é desejar doença. Medo da velhice... Desculpa aí. Não sei a idade das pessoas que me assistem. Mas eu tenho aí alunos com 75 que estão botando para lascar. E olha que para mim 75 é jovem. E aí a velhice é de fato um estado de espírito. Na minha opinião. Vamos lá. Então se você tem medo da velhice, gente, é porque você admite que você vai precisar de cuidados. E aí? Então você tem certeza que vai se ferrar? Né? Desculpa se eu estiver sendo um pouco... Fala aí comigo. Reclama. Pô, ou seja, ela está aí de olho. Ela me dá bronca. Mas é, gente. Se você ficar medo de... Tem medo de envelhecer. Por que você, poxa? Por que tem medo? Você vai deixar de gostar do que gosta? Não. Você vai ter mais sabedoria? Vai. Você vai estar mais inteligente? Vai estar melhor? Principalmente se continuar aqui com a gente aplicando a lei da atração. Mas eu estou falando sério, gente. Ah, eu tenho medo de... Às vezes a pessoa não quer nem um companheiro, uma companheira. Ela, poxa, eu vou envelhecer sozinho e aí? E aí o quê? Você só vai ter problema se você estiver doente. Gente, todo mundo está sujeito a isso, eu sei. Lógico. Mas, porra, vai estar muito mais se... Não, eu tenho medo de ficar velho, porque quem vai cuidar de mim se eu não tiver ninguém? Então você vai estar precisando ser cuidado? Aí isso deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um fato na tua vida. Desculpa. É, eu estou falando, gente. Eu conheço pessoas com medo de envelhecer. Gente, se você vai envelhecer com alguém ou não. Gente, tem gente que envelhece e se apunha tanto com uma companheira que não é brincadeira, não. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer e nem que isso seja salutar. Porém, acontece também, então, a questão do medo da velhice. Será que você tem medo de só ganhar sabedoria e passar pelo processo natural da vida? Não. É o medo de porra. É porque a pessoa fala em velhice, ela, na hora, ao invés dela dizer, poxa, uma pessoa sábia. Uma pessoa que já está relaxando, curtindo a vida, não. Então, pobreza, cuidado, alguém dando isso, alguém dando aquilo. Gente, isso é o que a sociedade quer, né? Porque aí tu pensa assim, creu, 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 perdão, aí já comecei. Olha eu levando bronca já. Entendeu, gente? Não tem que ter medo. Se você tem medo é porque você está com medo de ficar lascar. Uma coisa não tem nada a ver com isso, não. O medo das consequências. Pois é. Porra, quem vai cuidar de mim? Então, você já admitiu que está doente, gente? E aí, onde é que eu estou errando, professor? Onde é que você está errando? Fala para mim. Fala, Pamela. Não é verdade? É aquela frase do início. Atrás de todo desejo existe um medo. Pois é. Exatamente isso. Então, o medo, ele acaba com você, gente. Ele impede. Ele impede. Não tem meio termo. Impede. Fala, Pamela. Professor, o medo, muitas vezes, ele até influencia de forma inconsciente naquilo que a gente deseja. Às vezes, a gente quer um desejo, mas é só para tampar o medo que a gente tem. E aí, a gente acaba não conquistando, de fato, aquilo que a gente quer. Porque você está amarrado aqui, essas correntes todas aqui. Você se amarrou nisso aqui. Porque ninguém vai agradar a todo mundo. Então, qual é que é a dica? Primeiro, agrada a você mesmo. Certo, Pamela? Com certeza. Bom, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu te dou certeza. Eu sei que vocês também têm. Que nem ninguém agrada a todo mundo. Olha eu de novo. Ninguém agrada a todo mundo, não é verdade? Você sabe disso? Sabe. Sabe. Eu sei. Todo mundo sabe. Então, agrada a você mesmo. Ah, pronto. Pelo menos um. Então, o resto, enquanto você ficar com medo da crítica dos outros. Gente, quem critica? Primeira coisa. Quem critica está doente. Do que é estar doente? Porra, ela precisa apontar o defeito dos outros para esconder o dela. Para ela não pensar no dela. Para ela descarregar as frustrações dela. Gente, as pessoas tóxicas, elas precisam de tratamento. Porque elas precisam vomitar aquela toxicidade. Elas precisam emanar aquela energia ruim. Elas precisam ser tratadas. Algumas pessoas me perguntam, né? Como me livrar de pessoas tóxicas? E aí, lógico que é, dentro do treinamento, aqui, em qualquer lugar, eu respondo. Como fazer. Beleza. Mas, lembrando também que se puder tratar, se for uma pessoa que valha a pena, né? Que, às vezes, é uma pessoa tóxica que você não quer nem amizade. Mas, gente, se você teve a percepção que a lei da atração te ajudou, te brinda, te ajuda, te faz um monte de coisa, por que não tratar uma pessoa que você perceber? Mas aí, é um outro estágio, é assunto para outra aula. Gente, se você não vai agradar todo mundo, agrade a você. Enquanto você estiver com medo da opinião dos outros, não rola. Gente, está vendo que medo está presente em tudo quanto é coisa? É, medo da doença. Por que você tem medo da doença? Se você tem medo da doença, é porque você... Gente, não pode ter medo de doença, senão você fica doente. Ah, mas eu não tive medo e fiquei doente. Ok, da natureza, trata, cura. Quantos depoimentos tem aí, gente? Eu tenho aí alunos meus aqui, ao vivo. Tem depoimentos aí no canal. Como ela tem, evidentemente, um banco de dados. Um banco de dados. Olha que maravilha. De depoimentos. Então, gente, medo da doença é chamar ela. Gente, tudo que você teme, você chama para perto de você. Tudo que você sente medo, você chama para perto de você. Aí eu te pergunto. Você está satisfeito com o que você leva para a cama para dormir? Beleza. Se não está, está na hora de soltar isso. E aí soltar como? Desconstruindo. Não é essa? Aquela velha mania, como é que eu faço para soltar? É só soltar. E aí eu digo, pô, é, seria. Mas como ninguém solta nada, técnica é em cima. E aí a coisa vira positiva. É só saber usar. Tem aqui no canal, vocês sabem do que eu estou falando. Principalmente a galera do treinamento, né? Senão aí o puxão de orelha é maior. Medo de perder o amor de alguém. Gente, você precisa, sim, na minha opinião, ser você. Você sendo você, você se apaixona por você. E aí quando você se apaixona por você, você emite a frequência do amor. A força mais poderosa do universo. É a maior frequência, o cérebro sabe. Amor, eu te amo. Então, é, coisas, são coisas grandiosas. E aí se você sente o medo de perder o amor de alguém, passa a ter certeza que você vai ser amado. Como o professor, por ser amando, se apaixona por você, experimenta. Vai no espelho lá, nossa, você é espetacular, sensacional. A melhor pessoa que eu já conheci. Se apaixona por ela. Aí você vai estar emitindo frequências fortíssimas de amor. E aí a tendência é que ele chegue pra você. Não é? Fala, Pamela. Professor, tem um depoimento que é um anônimo lá no treinamento. Todos os alunos já me deram de alguma forma pra o senhor também. Vamos lá. Que é a autoestima elevada através da técnica do espelho. Esse é o anônimo. Não tem quem não dê esse depoimento. Exatamente, gente. A técnica do espelho pra elevar a autoestima é sensacional. Ela é ótima pra várias coisas, mas pra elevar a autoestima, então. Então, gente, esse medo de perder o amor de alguém, você tem que sentir medo de se desapaixonar por você. Que aí você não vai se ligar e tal. Isso não pode existir. Você tem que se amar. Porque aí você emana a frequência do amor. Aí não tem que, porra, perder o amor de alguém. Ah, fulano deixou de me amar. Aí, fazer o quê? Eu, eu, né? Só lamento aí. O que eu posso fazer? Partiu. Não é? Enfim, anda a fila. Eu sou meio prático pra certas coisas, não é? Porque o melhor pra mim está sempre por vir. Então, muito cuidado com apegos, hein, gente? Demais. Senão você passa por cima de você e aí você não vive. Você vive pra tentar agradar o outro. E aí isso não é viver. É ser escravizado. Eu não queria falar, mas acabei falando. É. Então, a gente tem que tentar entender. Quanto mais você se liberta, quanto mais você se empodera na lei da atração, mais você percebe essas coisas. Os seus limites. Tudo tem um limite. Poxa, viver pra agradar muito outra pessoa, você não vive pra te agradar. Eu nem sou assim, né? Eu tenho que me agradar, primeiramente. E aí, se esse agrado gera agrado em outras, beleza. Se não, beleza. Em outras, mas é a vida. Mas vocês têm que perceber isso. Então, medo de perder o amor de alguém, você precisa, primeiramente... Gente, como é que eu tô? Tô me amando? Você tem que se amar. E amar de fato. O que é amar? Gente, é você em primeiro lugar. Não estou falando de egoísmo. Longe disso. Tô falando de amor próprio. Você precisa se amar em primeiro lugar. Porque só assim você consegue entregar amor pra alguém. Caso contrário, você vai entregar insegurança pra pessoa. Gente, quem é que gosta de pessoa insegura? Fala pra mim. Precisa tomar muito cuidado com isso aqui. Pra acabar com esse medo, se ame. Quanto mais você se amar, mais frequência de amor você vai gerar. Ó, ficou até meio... Perfeito, professor. Não é?